Olá, eu sou o Héctor e este é o seu canal de astronomia. Após incessantes solicitações de sugestões de vídeo, finalmente vamos falar da constelação de Libra ou Balança. Libra é uma constelação para lado interessante, fácil de ser localizada. Ela fica sempre à frente de escorpião. É uma constelação do Zodíaco e, portanto, nasce ao leste. A constelação do Zodíaco são aquelas cujas quais transitam os planetas, a lua e o sol. Vamos ver daqui a pouco alguns trânsitos da lua. Neste mês de fevereiro, ela nasce depois da meia-noite. Em março, já nasce antes da meia-noite. Em abril, depois das nove horas da noite, você já pode ver Libra ao leste. Em maio e junho, ela nasce logo no comecinho da noite, ficando visível no céu noturno durante toda a noite. Bem, estamos em fevereiro, então Libra nasce um pouco depois da meia-noite, como eu disse. Mas é preciso esperar mais, até a constelação sair da mira da poluição da atmosfera e ficar mais visível no céu. Fique atento, espiando para o leste. Por volta das duas horas da manhã, já é possível localizar bem a constelação de Libra. Se não achar, use escorpião como referência. Veja escorpião com sua curiosa forma de escorpião. Esta é a estrela alfa de escorpião, Antares. Brilha muito e se destaca ao leste. Então, escorpião está fácil. Agora veja Libra, aqui na frente de escorpião. Na verdade, os gregos antigos não nomearam a constelação de Libra. Suas estrelas apenas representavam as pinças de escorpião. Mas os romanos, para variar, separavam essas estrelas e chamavam de Libra. Romanos eram malucos por constelações. Veja a balança em Libra. Para começo de conversa ou de observação, você percebe que de balança não tem nada. Mas veja que suas principais estrelas marcam as extremidades da balança. Bem, quase isso. Vamos ver agora o que há em Libra. Estrelas? Sim, muitas delas. A principal estrela de Libra é esta. Veja que nome. Zubeneugenubi. Tem duas dela. A Zubeneugenubi 1 e a Zubeneugenubi 2. São estrelas duplas. Estrelas duplas não são binárias, pois estão fora de suas atuações gravitacionais. E qual é a estrela que vemos? É a 1 ou é a 2? As duas juntas. Seus brilhos se misturam e se confundem. A Zubeneugenubi 2, chamada também de Alpha 2, e vou falar Alpha 2 para parar de falar Zubeneugenubi, possui magnitude 2.75, enquanto que a Alpha 1 tem magnitude 5.15. Mais difícil de ser vista a olho nu isoladamente. Mas já foi relatado que é possível ver as duas estrelas a olho nu separadinhas. Mas digamos que é difícil, pois estão realmente muito próximas em termos de distância angular, que é aquela distância relativa que vemos aqui da Terra. Não a distância real, que é medida em anos-luz, ou em parsecs. Alpha 1 está a 76.22 anos-luz daqui, enquanto que Alpha 2 está a 75.80 anos-luz. Então, elas estão distantes umas das outras, mais de 0,42 anos-luz. Para ser mais preciso, eu teria que calcular o cateto adjacente, mas não vou. Bateu preguiça. Mas vou calcular a distância angular. Alpha 1 está distante de Alpha 2 apenas 1 minuto na longitude e 4 minutos na latitude. Então, calculando Pitágoras, encontramos um valor próximo de 4,12 minutos, que é a distância angular entre essas duas estrelas. Zubeneu Janubi é de origem árabe e quer dizer algo como Garra do Sul, enquanto que a estrela beta, que é essa daqui, a Zubenechamani, quer dizer Garras do Norte. Podemos ver facilmente que quando a constelação de Libra está passando pelo Norte, a Garra do Norte está apontando para o Norte e a Garra do Sul está apontando para o Sul. E Libra tem mais estrelas. Esta é Sigma, esta é Gama e esta aqui é Theta. Só essas? Não. Tem milhares de estrelas na constelação. Mas não se preocupe, só vou falar de mais uma. E cadê ela? É esta aqui, a estrela Delta de Libra. O ruim dela é que é mais difícil de localizar, pois está fora dos traços da constelação. Para localizar a Delta de Libra, você deve comparar as outras estrelas ao redor. E faça isso com um telescópio para ficar mais emocionante. Esta estrela é um sistema binário e eclipsante. Possui magnitude 4.9, mas a cada dois ou três dias, ela praticamente se apaga. Calma, a estrela não se apaga. É que ela desaparece aos nossos olhos. Enquanto que é o telescópio, ela ainda está lá. E isso ocorre devido à ocultação de uma das estrelas. Quando ela passa por trás da outra e vemos apenas o brilho da estrela voltada para nós. Emocionante! Faça isso. Localize essa estrela e acompanhe ela durante algumas noites para ver o eclipse. Se não tiver telescópio, veja onde no mesmo. Porém, é uma estrela difícil de ser vista com a poluição das cidades. E agora, chega de falar de estrelas de nomes complicados ou de nomes não complicados. No traço que une as estrelas Gama e Sigma, há um aglomerado fechado de estrelas, a NGC 5897 ou Mel 132. O senhor pufo que gosta de Mel. Mas você pode chamar de aglomerado fantasma. Possui magnitude 8.52. E está distante de nós 40.775 anos-luz. Só é possível ver através de telescópio. Agora, no outro braço da constelação, no braço ligado pelas estrelas Alpha e Beta, encontramos a galáxia NGC 5861, uma belíssima galáxia espiral intermediária. Você não vai ver essa galáxia, olho nu. Ela é para quem tem telescópios de verdade. Magnitude 12.62, galáxia espiral intermediária. É a galáxia que tem sua forma entre uma galáxia espiral barrada e a de uma galáxia espiral não barrada. Galáxia espiral barrada é aquela que tem uma estrutura em forma de barra em seu centro. Nesta galáxia já foram vislumbradas algumas supernovas pelo Hubble, como as supernovas SN1971D e a supernova 217ERP. Supernovas são explosões poderosas e luminosas que brilham mais do que as outras estrelas durante algumas noites, se estendendo até por meses, dependendo da supernova. A supernova mais brilhante já registrada foi possivelmente a supernova 1006, que explodiu na nossa galáxia e brilhou 17 vezes mais forte do que Vênus, do dia 30 de abril até o dia 1º de maio do ano de 1006 da nossa era. Como eu disse anteriormente, vamos ver alguns trânsitos em Libra para este ano de 2021. Se você não estiver em 2021, pergunte-me nos comentários. Dia 4 de março, 27 de abril e 21 de junho, você poderá ver a lua no meio da constelação de Libra, brincando de bandeira nacional. Dia 24 de setembro, travessia de Vênus por Libra. Vênus começa a travessir no dia 24 de setembro e vai noite após noite, sem pressa, atravessando a balança até o dia 1º de outubro. Libra já estará visível ao oeste em setembro, querendo-se por. Nestas datas, poderemos ver o cometa 342P barra Sorro, passando por Libra também, após fazer seus shows nas datas anteriores pelas manhãs, juntamente com o nascer do Sol. Voltaremos a falar desses shows. Adianto que a passagem do cometa por Libra não será visível a olho nu, mas os shows que ele vai dar prometem alguma coisa. Libra é também palco de chuva de meteoros. Em maio, acontece na constelação a chuva de meteoros librídeas de maio. Com o início do dia 1º de maio, pico da chuva no dia 6 e fim dos meteoros no dia 9 de maio. A taxa zenitária da chuva é baixa. De 2 a 6 meteoros por hora podem ser vistos. Então, avistar Libra nestas noites de maio vem com brinde. Alguns meteoros riscando o céu poderão ser vistos. Em outubro, Libra começa a se pôr no horizonte oeste, deixando-nos a experiência e a saudade, mas confiante de que ela volta, sempre volta. Espero que você goste do vídeo. Se gostou, registre aí nos comentários. Se não gostou, registre também. Diz aí por que não gostou. Vamos melhorar o canal? Conto com seu poderoso like e inscreva-se neste canal. Para ele ser seu. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri